Por causa do vandalismo, o ginásio poliesportivo do bairro Nova Esperança ficou um bom tempo impraticável. Aqui foram encontradas portas fora do lugar, sinais de depredação por toda a parte. Foi necessário interditar a área de lazer para uma ampla reforma. Só então o ginásio poderá ser usado de novo pelos moradores. É mais um ginásio que vai ser entregue à comunidade learense. O compromisso que nós fizemos no início do mandato de recuperar todas as praças esportivas, áreas de lazer. E esse aqui que estava numa situação sem condições nenhuma de ser usado, está sendo agora totalmente reformado. E juntamente com o ginásio também nós vamos fazer a recuperação da praça, que é muito importante também. Onde nós teremos o esporte e o lazer caminhando junto. Então eu acho isso muito importante. Vai ficar um ginásio praticamente novo e vai ser entregue nos próximos dias pelo prefeito, a comunidade do município de Leares. Em andamento há alguns dias, as reformas vão passar por todas as repartições. O que está sendo feito com recursos próprios e de forma bem acelerada. Inclusive até o piso onde é praticado o esporte, ele é totalmente também recuperado, com um produto totalmente especial. Os banheiros são reformados. Nós vamos colocar telas também de proteção para que as pessoas que entram no ginásio se sintam protegidas pelas bolas dos atletas que são chutadas. Enfim, por fora totalmente pintado, totalmente recuperado. Mas já existem preocupações com novas depredações neste patrimônio público. Depois de receber pintura, já foi possível perceber pichações na parede do ginásio e nos muros nos arredores. Tudo será novamente pintado. O secretário de esportes alertou a comunidade. Depredar o patrimônio público é crime passivo de prisão. Ele não é o dinheiro do Oséias, do Ivan, do prefeito ou de ninguém. É da própria comunidade. Então eles estão destruindo o próprio patrimônio. Então nós gostaríamos de pedir encarecidamente para a população estar nos ajudando a vigiar isso. Para que nós possamos ter aí, ao final dessa grande reforma, vamos entregar um ginásio praticamente novo. Então nós precisamos da ajuda da comunidade para que nós não tenhamos que voltar aqui em um espaço curto de tempo e ter que refazer tudo. Então esse que é o grande pedido que nós estamos fazendo à população. Se o poder público e as famílias, as pessoas não trabalharem junto, tomando conta dos prédios públicos, vai ficar totalmente inviável porque não vai ter dinheiro para se estar fazendo uma vez, duas vezes, seguidamente essas reformas. Obrigado. Obrigado.